Muito querida na Rede Globo, Poliana Brita que é muito discreta em sua vida pessoal, acabou tendo uma foto publicada ao lado de uma mulher que é sua concorrente, Adriana Araújo. As duas jornalistas tem uma relação muito admirada, pois são bastante íntimas uma da outra e tem uma amizade invejável. As duas acabaram fazendo declarações de amizades nessa foto e diz que tem muito amor envolvido entre elas.